Tá montada já, ó. Então, mas não é. Não é essa? Não, não. Aquela é diferente. É diferente? É, aquela é assim. Ah. Não é, não. Aquela é assim. Aqui é a banheira. Hum. Depois tem uma tampona assim, mas é maior. Hum. É grande assim. Uma tampona assim, que coisa, fica que nem uma mesinha. Ah, tá. Ali a gente pode já trocar o nenê. Eu não lembro, parece que é assim do jeito que eu falei. Então, a tampona tá guardada. Ah, tá guardada. É, ui. É só isso que você queria? Tampona? Não, não. Tampona. Ah, então tá bom, hein. Uma tampona. Uma tampona. Vamos. Ó. Você tá preparado? Não, não. Você tá preparado ou não? É. Amanhã é bisavô anésio. Se Deus quiser. Eu, Zé Pedro. Ah, é. Ali nada. Tchau. Não, filho. Não. Liga não. Liga não. Nada, vô. Que isso? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Depois você me leva a minha panela. Vem ver se você me leva. Eu já vou levar o morro do pai.